Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal neste vídeo vocês verão atualizações das obras da FICO que fizemos nos pacotes 1, 2, 3 e 4 no início do mês de maio de 2024. Acompanhem as legendas e as imagens e vejam como as obras estão avançando rapidamente. Um ótimo vídeo pessoal! Tchau! 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 Tchau!